Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vive em Portugal. Estou aqui hoje para trazer mais conteúdo, espero que seja de grande valia. A gente vai falar aí de datas muito importantes para você que mora aqui em Portugal, para você que já está legalizado aqui em Portugal, com a sua residência aqui em Portugal e tem que declarar o IRS, que é o nosso Imposto de Renda, que a gente fala do Brasil. Então é muito importante que você fique atento ao calendário fiscal aqui em Portugal para você não perder nenhuma data, não cair em coima. O que é coima é a multa aqui em Portugal. Então fica comigo no vídeo até o final e vamos que vamos! Então gente, hoje eu estou numa praça aqui na cidade onde eu moro, aqui em Felgueiras, no Porto. Se você já me segue, já viu o vídeo aí da minha cidade. Se você não viu ainda, vou deixar aqui para facilitar, ó. Vai aqui e vê o vídeo da minha cidade, uma cidade bem bacana, bem tranquilo. Eu gosto muito de morar aqui, já vai fazer três anos que eu moro aqui com meus filhos, né? E sou muito feliz, gratidão já é a palavra de ordem. Se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui, ó. Arroba Vivi em Portugal, o mesmo nome aqui do canal do YouTube. Me segue lá, tento mostrar para vocês histórias todo dia, um pouquinho da minha vida agitada aí com meus filhos, né? Caderninho na mão, devidamente anotado, para eu não falar nenhuma data errada. Porque eu sei como é importante, quando a gente chega tudo novo, nomenclatura de documentos novos, a gente fica um pouco perdido. Eu também já passei por isso. Por isso eu resolvi anotar aqui para não ficar nada sem passar para vocês, tá bom? Então é muito importante a gente falar que o calendário fiscal, as nossas obrigações fiscais aqui em Portugal, ela já começa junto com o ano, né? Então entrou janeiro, a gente já tem aí obrigações, né? Então vamos começar aqui, vamos falar para a gente não ter aí nenhum prejuízo. Janeiro começa aí as obrigações para o senhorio, para os donos de imóveis aqui em Portugal, né? Então os senhorios em janeiro, eles já tem aí que declarar junto à finança os seus imóveis, tá certo? Fevereiro. Fevereiro a gente tem algumas datas. Vou começar falando até dia 15 de fevereiro. Estou gravando esse vídeo para vocês aqui no dia 5 de fevereiro. Ele vai para o canal amanhã, que é terça-feira, dia 6 de fevereiro. E é muito importante que você se atente aí a essa data, que é até o dia 15 de fevereiro, se você teve alguma alteração do seu agregado familiar. Você tem que comunicar aí dentro do portal das finanças, você vai entrar aí com a sua senha, vai fazer o seu login e é muito importante que você declare que faça alteração para você não ter nenhum problema. Eu anotei aqui algumas situações, né? Que você tem que fazer caso haja alguma mudança dessas situações. Casamento, divórcio, se você teve uma separação de uma união de fato, se você ficou viúva ou viúva, se teve nascimento aí de algum filho, os filhos que deixaram aí de ser dependente, por exemplo, que atingiram aí 26 anos e não entram mais como seu agregado aí familiar. Então, assim, alteração de habitação permanente, se você alterou aí a sua moradia, é muito importante você fazer essa comunicação do agregado familiar, tá certo? E lembrando sempre que o agregado familiar, ele é muito importante, porque com ele também que você consegue algumas situações de benefícios na segurança social, que você consegue também, por exemplo, aquela tarifa social da energia elétrica, né? Para você pagar menos na conta de luz. Então, é muito importante que o seu agregado familiar, ele esteja sempre de acordo com a verdade, tá certo? A outra data que a gente tem em fevereiro é até dia 25 de fevereiro, que você tem que validar as suas faturas no portal eFatura, tá certo? Você tem que verificar lá, inserir as faturas no portal, ver quais que ainda faltam ser inseridas, para você poder apontar elas no portal. E também apontar as despesas relacionadas com a atividade profissional, se você é aí trabalhador independente. Então, é uma data aí muito importante, é até dia 25 de fevereiro. Agora, partimos para o próximo mês, que é o mês de março. No mês de março, você tem que conferir os valores que foram disponibilizados, né? Pelo portal aí das finanças, para dedução à coleta. Ou seja, de acordo com as faturas que você validou, se está tudo correto, se está de acordo, o valor que você vai ter aí de abatimento no seu IRS. Se você não concorda, se você acha que você está com o cálculo errado, ou você tem faturas aí que não entraram, você tem a data do dia 15 de março até o dia 31 de março, para solicitar aí um novo cálculo, tá certo? Agora, vamos passar para o mês de abril. Do dia 1º de abril até o dia 30 de junho, é a época que a gente tem que fazer o quê? A declaração anual do IRS. Então, a gente tem que fazer o IRS aqui em Portugal, do dia 1º de abril ao dia 30 de junho, no portal das finanças, totalmente online, tá certo? Algumas pessoas, ele abre automaticamente já com alguns módulos, né? Pré-preenchidos, o que facilita e faz com que seja mais rápido aí esse preenchimento. Mas não são para todos, são só para algumas pessoas. Se abrir para você, já fica mais fácil, né? Agora, vamos partir para o mês de julho. Mês de julho até o final do mês, então, até o dia 31, é o prazo para a gente receber aí a nota de liquidação do IRS pela autoridade tributária, pela finança. Ai, Viviane, mas não estou entendendo. O que é essa nota de liquidação? Eu vou explicar para vocês. Essa nota de liquidação é a própria finança que envia para você e é o documento que comprova que você não está com nenhuma pendência com o fisco, que está tudo ok, que foi entregue direitinho o seu imposto de renda, o seu IRS, né? E que não tem problema nenhum, tá certo? Então, é a nossa tranquilidade. Em agosto, a gente tem aí também até o final do mês de agosto, né? Até dia 31. Se você não tiver direito ao reembolso, se tiver que pagar ainda, né? O imposto de renda, é a data que você tem aí para fazer um pagamento. Lembrando sempre, abrindo um parêntese aqui, né? É um bizu que se você não cumpriu a data daquela declaração lá que eu falei do imposto de renda, que era do dia 1º de abril ao dia 30 de junho, se você perdeu essa data, entregou depois e vai pagar uma coima. Aí você tem a data do pagamento não até o final do mês de agosto, mas sim até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. Então, as pessoas que não cumpriram a data legal aí da declaração, depois ela tem a data pro pagamento esticada até o dia 31 de dezembro. É importante a gente falar porque são muitas datas, como eu falei, é tudo muito novo. Nós que estamos chegando do Brasil, nomenclaturas novas, maneiras de agir novas, né? Se você acha que está muito enrolado, que são muita data, eu sempre indico procurar um profissional da área. No Brasil a gente fala contador, né? Aqui em Portugal é contabilista, mas só muda nome, nomenclatura. A profissão aí é a mesma, o objetivo de ajudar a fazer o imposto de renda é o mesmo. E não são valores que a gente não consegue pagar. É o que eu falo sempre, às vezes menos é mais. De repente, a gente pagando um profissional, a gente não vai ter problema em pagar, em perder, desculpa, nenhuma data. A gente não vai ter problema de esquecer, de colocar alguma coisa que seja importante. Alguma dedução, por exemplo, de saúde, de farmácia, ou com parte da educação dos filhos. Tudo isso a gente consegue. A gente tem direito à dedução, tem um valor, um teto máximo, né? Que a gente, por isso aqui em Portugal eles perguntam se você quer botar contribuinte na fatura. Tanto no supermercado, quanto nas lojas, que é o nosso CPF, comparando pra você entender aí do Brasil. Então, às vezes é mais a gente pagar um contabilista, que não é nenhum valor assim, que a gente não consiga pagar, pra poder fazer o seu IRS, pra poder ter uma consultoria, pra poder ele te ajudar, do que a gente não pagar ninguém e ficar um pouco perdido. Dá pra gente fazer o nosso próprio imposto de renda? Dá. A maioria dos portugueses fazem, a maioria das pessoas que estão aqui fazem. Mas se você acha que ficou complicado, que você não é capaz, ou se você tem muita coisa pra declarar, né? Muitas datas, muitos bens, muitas coisas. É preferível você pagar, sim, um profissional, porque é o que eu falo. Menos é mais. Então, realmente, eu vim aqui nesse vídeo pra poder ajudar. Se você chegou comigo até aqui e não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho aí da notificação. Não custa nada pra você, é de graça. É muito importante pro YouTube continuar indicando os meus vídeos e eu poder ajudar aí a maioria, a maior quantidade de pessoas, tá certo? Então, fiquem comigo e vamos que vamos!